E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasulo HD, agradeço você de coração pelo apoio pelo carinho, se inscreveu no canal, ative o sininho, deixa o like e deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, né? Espero que entenda de verdade, o YouTube mudou as regras, então todos os vídeos serão de reação, rapaziada. Então bora lá reagir, bora, bora, bora! E essa narratória, a narrativa que eu trouxe ativa, eu precisei levar Guarulhos para fora, quem faria? Se não fosse eu e os meus cria, quem faria? Cê faria, isso é ritmo e é poesia, isso aquece minha mente e gela meu sangue, é uma pneumonia, isso aquece minha mente, gela sua gangue, cê vai morrer de hipotermia. Numa terra de ódio e de pódio, eu trouxe sentimento, é, quando eu comecei a rimar, nego eu trouxe pimentas pro centro, e toda vez que eu fiz minha rima, nego eu me enchei 100%, pois o JP levou Guarulhos pra fora, o Barreto levou ele pra dentro, tá me entendendo? Nego, eu respiro tudo que eu faço aqui, e é por isso que eu respeito, nego eu tô vendo na frente um MC, você falou que deixou um legado, o seu legado é verdade, sabe o seu legado ele tem nome, e espalhou girassóis por toda essa cidade, o seu legado, hoje é maior de idade, e hoje trouxe a sua dor, é, mas eu sou um cara meio profano, criatura matando o criador. Eu sou um jazinho no mês, continuo independente, eu vejo o céu na minha frente, e o inferno na minha mente, se eu te dissesse as noites, que eu nunca dormi, e as manhã que acordei, é, nem chorando eu sorri, teve noites que dormi, querendo não acordar, e manhã que acordei, querendo o mundo conquistar, eu tava sozinho sim, eu tava sem nenhum irmão, mas aí eu entendi que tinha batalha em GR, conheci o caldeirão, a primeira vez que eu ri, Eu rimei, eu rimei com Brenos, eu vi a referência de mais, e autoestima de menos, mas hoje eu vejo tudo que fizemos, eu sou exemplo, você foi um gol de fora de Guarulhos, esse ano eu fui dentro. É, você foi dentro, porque alguém tinha que fazer o trabalho, você tá ligado mano, que a gente sabe que é caminhadar doa pra caralho, eu não posso fazer, não posso perder, eu não quero somente o salário, eu fiz isso justamente pra que o meu compromisso tivesse entregado, ô barreto você tá ligado, não importa qual que é o assunto, 10 mil sozinho em um mês, não, 20 mil sozinho em conjunto. Cê tá ligado que não importa o discurso, é como se eu fosse o Bolt, eu vou correndo, não importa o percurso, eu alterei o cursor, eu trouxe identidade, eu quero uma direção, caguei pra velocidade, nego você sabe bem, que eu vou além, esse é meu trabalho, tipo o Marechal só o caminho, nós não procuramos atalho. Vamos lá, rima com vontade mano, é tudo que eu tenho, eu sei que você é um atleta, então vou te mostrar o meu desempenho, é, eu admiro seu corre, cê mata ou cê morre, cê traz sua verdade, é, vai ganhar quem rima mais, e quem tem mais força de vontade, tem dia que nós acorda, desanimado, mas hoje esse não é meu dia, tá entendendo, é meu legado, deixei ele com letra e poesia, então traga tudo que você tem, se eu não mato eu morro, me socorro, lá do fundo do pulso, traz seu ataque, De que eu revido em dobro, isso é uma batalha, traga as cartas, as minhas viradas pra baixo, por isso que no beat nós encaixa, respeite meus cachos. Ah, eu respeito seus cachos, cê respeita a minha, até porque a carta virada pra baixo, esse é o gambito dessa rainha, tá entendendo qual que é a rima? Hoje eu vou te bater, e realmente meu mano, você disse que eu tenho muita coisa a perder, só que agora cê vai entender, que essa rima agora cê me ouça, quando me faltou força de vontade, eu tive muita vontade. E ter força, é por isso que eu resisti, eu também admiro seu corre, e como você falou aqui, nessa batalha é o 4 ou tu morre, só que cê não precisa morrer, porque cê me ensinou o perdão, e se cê tá no fundo do poço, eu tô disposto a estender a mão. A loucura que eu prego mano, é os Raul no mundo, e você também faz parte, nessa loucura você é só mais um, é um abstrato, aquilo sabe a arte, mas nós seguimos, fica tranquilo levando, cê virou a casaca, vai tomar um pau, dentro da sua quebrada, pro cê ver que a loucura é o girinal. O que fazeram? Pega a visão que cê se fudeu, a tu escolha mano, quem faz é Deus, tô no caldeirão, eu não vou perder, mesmo sendo ateu, acredito em mim, só no meu corre, faço a minha, que cê se fode, bagulho é louco, é o solo sagrado, que reina aqui, só o hip hop. Você pensa que cê vai defender, mas cê não pega, parsa, cê não é o Cássio, você pensa que você é um monstro, não é o Minitrix, você porta um rássio, a diferença entre eu e você, é que eu te quebro, você é um crustáceo, não tá na linha de frente, você é sniper, escondida é bem mais fácil. Você falou que não acredita em Deus, então eu mando se fuder, se eu sou um ateu, não acredito em Deus, parcero, imagina em você, essa coisa não tem que ser guardada, na minha frente tá fudido, você é um sniper, na minha frente cê corre, é melhor escondido. Caralho, o que você pega? Hip hop é meu emprego, e sorriso é meu salário, não verso a campulheta, não ligo horário, isso aqui não é um contra, pode fumar sua ponta, não tem como ser contra, ser adversário. Tem que ter alguém pra trocar, rimar comigo, como que eu tô na guerra se não vejo inimigo, eu não vejo ninguém na minha frente sem tortura, eu só vejo um cara que tá pregando loucura, porque eu nunca vi ninguém contando tanta sorte, eu nunca vi o adversário encontrar sua morte, eu nunca vi tanta safita, rima sem suporte, não tem como atacar, se a resposta não é tão forte. Ela não é forte, ela é exata, dessa forma cê não vê inimigo e mesmo assim ele te mata, fica tranquilo que eu tô parceiro, só chegando, mandando freestyle, eu já fui linha de frente, agora mano eu sou um sniper, prego minha loucura, nunca foi a sorte, mano a sexta vida é dura, e nessa cê trombou com a morte, se você não viu, é porque tá moscando, adversário tá presente, tá ouvindo, eu que rimando, acho que não, mas tá tranquilo, enquanto nós segue de boa, mano, pois é isso, você não é adversário e muito menos oponente, você é só um otário que se perdeu na sua mente, já saquei lá, mas nós tá firmão, porque tá menos zero grau e nós veio pra fazer ferver o caldeirão. Eu conheço muito bem o adversário, não era o Breno, eu subo um Bep, que era o NEC, que iria ali pra contrário, o cara desse mano, eu não sei onde ele te perdeu, eu não sei qual Bep, você meteu, mas eu entendi que a sua postura te comprometeu, minha postura não me comprometeu, eu ainda sou o Breno, tá beleza? Vem punch, vem flow de Detroit, eu sou uma caixa de surpresa, hoje em dia, eu me adaptei, sem maldade, mano, eu sou um andarilho, falou da corrente, hoje eu tô com tanto brilho, que eu ofusque esse brilho, ofusque esse brilho, eu não era o cara do amor sem fim, então eu sou o amor, você é o amor, sempre o amor, sempre espera isso de mim, você é o vencedor, tá ligado, você é um baba ouve, quando eu comecei era o amor, hoje eu sou o amor, daqui uns 10 anos sou o amor de novo, e largou as suas rimas de suporte, você era o amor, até bater de frente com a morte, que na verdade é o Breno, você não entendeu a canção, se eu colocar um capuz e ter uma coisa, você vê a personificação, personificação, você é maldade, vai pro caladoço, não se engane, eu sou Shinigami, eu porto mais fome no bolso, você quer entender? Essa é a parada, parceiro, não sei se você entendeu, não era o Brenos inteligente, agora é corrente, o que que aconteceu? Você é o Shinigami, não se engane, que o Brenos faz front line, Shinigami, sabe Shinigomes, Brenos te mata no Detroit Shinigami, você não sabe o que eu vim fazer assim na levada, o seu Death Note, você só mata alguém quando lança decorada, você tá entendendo? Você é o mesmo Brenos, acredita, que ainda fala umas loucuras e mesmo sem ninguém entender eles ainda, você tá ligado? Que má improvisada, aprende a organizar essa porra, porque isso aqui não mudou nada, não mudou nada, não é mais besteira, é as mesmas rimas, vem no MC, é a mesma sujeira, você não entendeu? Você tá sem ideia, dizendo que um louco bem inteligente é aquele que contagia a proteia, contagia a proteia, mas tudo não dá nada, eu trouxe um compromisso, tipo pessoa falando, caralho, foi foda, o que é que o Brenos disse? Você tá ligado que você se perdeu? Caralho, essa rima foi foda! Você entendeu? Você não entendeu? Sem maldade, uma não pode sofrer, mostra se você não entendeu, eu explico, esse é o papel de ser um MC! Calma, preste atenção! Sem maldade, eu vou rimando agora, eu sou absoluto, várias pessoas, eu odeio geral, viu? Barreto e Emmanuel, eu amo todo mundo! Eu sou o caó da rima chata, eu sou o Breno da rima inteligente, que chega aqui e o seu amor te empata, sabe que eu já faço e você não é linha de frente, ele disse que tem a forma de matar, tipo o Rafa, eu vejo sóis, você é o Oscar, eu sou o Espanha da Tubarões, que dirá gerações, então calma, faço isso, mano, com a minha alma, eu tô concentrado, eu sou tipo síntese, eles pedem foto, você é girassol, mas não faz fotossíntese, você não entende, então você não cresce, sabe que eu já queimo, você é vacilão, você gosta do osso e da carne, coincidência, é a composição da minha mão, é, você não tá entendendo, orcozão, meu pareto do amor, meu brancos do pavor, meu brancos do terror, Fagnat X, Freddy, sabe que eu já queimo agora, eu não aguardo rancor, por isso, nego, você sai pisoteado, sabe que rimando agora aqui já é entendido, não é batalha de tartaruga, vou deixar o mic no chão, os dois sentidos, PUTO QUE PORTA! Começar no calçadão, fazendo hip hop, suas rimas estão nas paredes do shopping pole, por isso, cara é matriz, meu nome é Barreto, tem outro sentido pra igreja dos homens pretos, isso é o que eu faço, é valorizar barulhos e valorizar espaço, olha que fita, você que é o remédio, pra estar aqui estudante, o menor que nem terminou, inspira o médico, é, faz de morrido, não terminou o ensino médio, só veio com o médio nítio, aí você vai entender, agora é o doutrino, e lá no ensino médio, o médio é o mestrino, aí eu tô lá pra cá, prenda o que é pra sua cara, que com a gima rara, pronto pra impactar, você já tá entendendo, aqui na sessão o Rafa não tava aqui, então vou jogar o mic no chão, pode jogar o mic no chão, e não valorizar o que tem, o meu botão é da Mercedes-Benz, só vou no mic ou não, jogo nessa e menos calma, jogo minha mente na aula, e minha fila na sua alma, é, então joga a diva na alma, porque você também é meu irmão, então vá com calma, você vai ter que entender, aqui eu tô no trio, quando não tem Rafa e Léo, o Tony eu domino, o Tony eu domino, ele quer seu pavor, a sua inteligência precisa do amor, quer jogar o mic no chão pra não perder, os tribunos de Guarulhos tem mais do que você, Aê, aê, sou aqui agora, esse cara tá na cruz Não é um MC que só fala de Jesus Vai perder pra esse guarunense Saia desse corpo que não te pertence Sim, esse corpo não pertence Porque esse corpo atrás de um MC guarunense Só fala de Deus, pois ele tá no ouvido Entenda que demônio, também é um anjo caído É, tem Deus e tem demônio Só que calma, eu uso meu neurônio Deus e o demônio, eu vou explicar Um fala pra eu te salvar, o outro pra eu te matar Então vem, caralho! Não sei se você entende essa rima improvisada Porque eu te mato no meio, isso é o interlúdio Pau, 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 cê ouve e pensa que é um estúdio Isso que é um estúdio, você fez feio É com a minha própria dobra que eu te dobro ao meio Cê tá fazendo o meu caco, você tá voito Você é inferior em tudo, ô boca de 08 Boca de 08, você tá voito Porque você é um MC de só de biscoito E por isso mesmo se apela Sou o boca de 09 Cê tá possuído a cadela Vai deixando o like e se inscrevendo naquele canal Todo dia vai ter vídeo, só bora A cadela é você Sem nossa cidade Nessa C vai se perder É tipo aquela rima foda do César Façam barulhos Você é a cadela e eu a carrocinha de Guarulhos Pau, 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 Revolta meu caminho e eu rimo nesse hino Só um soco na tua boca pra arrancar todos caninos Minha panche na sua cara dói mais do que dente ciso Isso é louco! Improvisação, dói mais do que dente ciso Minha panche é uma incisão É uma incisão? Ah, é uma incisão Acabou sua vez, o Breno nos faz, mata Você não sei, sabe, nego, você pegou Você quer falar até de dente, vai ter prejuízo Acho que eu vou ser preso, matei um emisse sem juízo Vou matar o mano que tem ideias encarceradas Porque eu tô matando as minhas minhas improvisadas Tô junto com os mano, comigo cê não arruma nada Eu trouxe um dilúvio, sua mente sai afogada Tá na frente, inteligente, porque você é afobado Você não bate de frente, tô junto com os aliados De forma inteligente, onde cê sai degolado Hoje não dá pra você, mesmo sendo não sorteado Claro que tem mais tempo, eu contemplo Cuido do corpo, viu que ele é meu templo Imagino, eu oprimo, mas eu não sou sublime Apenas ensino, que esse moneque aqui Eu bato essa cena, é um filme Brenos que faz o ataque, forte cê tem piripaque O seu corpo é um templo, eu mato É o Tai Lung, o palácio de Jade Já que o Breno nos quiser, tá subindo Eu vi nada a ponte, onde? É o que cê pergunta, se esconde Cê falou até que eu tô preso Faça a rima que é boa, que é improvisada Na cadeia você só faz merda Carceira e privada Você não entendeu que eu Vim fazer isso daqui, minha rima é atrativa Eu não tô em carceira e privada Minhas ideias são todas coletivas Otário, cê é o Dereck Mas cê prefere que Breno quebre a sua cara Ou o seu corpo, o barulho é crack, Dereck Eu vim fazer a rima que é foda É tanta multi, é tanta gelada que cê pensa É tanto multi Rimando pra caralho, no baralho eu sou o Coringa Mano eu trouxe a minha ginga, como se eu fosse a seringa É muito foda colar em Guarulhos e ver toda minha quebrada linda Vai mostrar do que cê é capaz, eu nem mostrei o que eu sou ainda Tá entendendo? Você nem sabe qual vai ser o triplo da minha capacidade Eu só trouxe verdade, eu só consegui fazer rima Isso é compatibilidade, habilidade De conseguir fazer com agilidade Eu não mostro minha fragilidade Eu sou XLR8, eu te mato com velocidade, cara Agora eu acordei Tá ligado que agora eu revoltei É por isso que aqui eu me sinto rei Sabe que agora, meu mano, eu tô caminha de fé É que eu cheguei Eu não quero ser um príncipe de GR Porque minha mãe já é uma mulher rei Minha mãe é uma mulher rei Você sabe que não tem trajetória Quando eu tô rimando eu mostro vitória Por isso que eu tô na luta e também glória Agora eu vou te mostrar Como é que tem pra trocar porque eu tô na história Sabe por que eu sou massa cinzenta Que hoje tá cinzentando a sua história E agora eu começo meu tudo Eu não vou regredir Sabe que tudo que eu faço é de frio Eu tô contigo fazendo isso aqui Ele disse que se sente taquera Só que cê sabe que não tem visão Ele se sente taquera Pegando fogo, eu me sinto no caldeirão E agora que vem, vem Sabe que tem, tem tipo bom flow Sabe que nós faz o show É por isso que eu mato o show Cê não mostrou sua capacidade Claro, sabe que essa aqui desfalca Quando eu mostrar minha capacidade Eu quero ver todas essas moças na alta Agora é quando nós se enfrenta Depois que já não representa mais nada Mas tá ciente meu parceiro Nós nunca quis ser ausente Eu cheguei, tumultuei, baguncei na sua quebrada Tô te feirando, pô lá na sul O tabuão é da hora, nave vila full Do jeito que pode, bagulho é hip hop Não adianta você vir querendo pá Mandando dobrar e pro É, eu não mando dobrar e pro Hoje em dia o moleque, mano, é liso Cê pode bagunçar minha cidade Que amanhã é quaita, quinto ou sexto eu organizo Faço o que eu quero, é o pesadelo Quando me desafia, mano, eu não ramelo Mas não se esqueça, você ganha hoje A noite é do magrão, a cidade é do magrão Ó a naricada na minha vista Mas não tem problema, nós já chega tranquilão E reconquista A atenção do pessoal Que mostra pra você que você, mano, mandou mal Cê acha que seu ataque no final ele foi letal O ataque que amassou foi na minha vista o seu nasal É, foi mal ter batido o nariz aí na sua visão É que eu percebi que se rouca pra todo mundo Você bateu no pé, se perdeu pro megalodon Não sei que a vacilão, você não faz uma divisão Por esse motivo eu faço improvisação Graças aos ancestrais eu tenho o meu narigão Agora cê entendeu porque eu sou sua inspiração Eu colo terça, amasso tudo bagunço Pega essa visão, você é jagunço Não sabe o que faz, por isso mesmo que você é vacilão Porque eu colo aqui, bagunço no começo Você fica tentando arrumar o resto da semana Parceiro, eu faço rap desde que eu vim do berço Você é megalodão, churrasco de barbatana Se eu sou um tubaréu na sessão Cê pode até fazer um churrasco de barbatana Mas eu não sou cobra, posso trocar de casa De carro, mas eu nunca quis trocar de escama Tá entendendo? Eu não troco de pele Mas tá ligado que esse é desenrolo Vem pra GR e cê ganha uma batalha Se eu colo na sopa, faço um feat com o crioulo Aí você já mandou mal Porque o crioulo é zona sul Só que ele é grajaú, eu sou capão Lá quem cola é mano brau Te dei trabalho que cê é otário Pega esse trampo meu parceiro Se vai você resolve ele lá pra sexta-feira Por enquanto eu monto que pra mim você é paspalha Eu colo aqui em GR e faço currar pra Moreira Faz currar pra Moreira O que cê faz é só fumar maconha Por esse motivo magrão Pra mim você é só envergonha Sabe por que que você não faz rima É ganha do jota, mano cê só sonha A cada dez anos nasceu Nasceu o mano brau A cada dois anos nasceu esse mano broia Adoro, lembro primeiro Não tava parado, mano, nunca vai tá moscando Nós sempre tá voltando Não caiu do penhasco Meu mano pra mim rimando Você é só um fiasco Eu já alimentava essas mentes Muito antes do seu churrasco De barbatana, como você tá me falando Não importa, fui de Guarulhos ao Osasco Posso ir aqui dessa porra até a sua Pra mandar cê tomar no cu e vir me tornar seu carrasco Cê não é meu carrasco Aprendi jota comigo cê não compete Parceiro, enquanto eu tiver dentro do bagulho eu não paro Eu sou jogador pra caralho Pra mim cê é só o carpete Cê não é tudo isso e eu já piso na sua cara Meu parceiro aqui tem rima riveria Cê tá falando que alimenta a mente dos mano e das mina É por isso que eles sofrem de anemia Não, eles não sofrem de anemia Hoje em dia tão sofrendo de diabetes Porque minha rima é doce como açúcar Fátiga igual bazuca Por isso que ela te compromete Cê não consegue Cê tá entendendo Eu mando bem Que nas antigas Era carpete Hoje eu tô calmo Eu sou carpe diem Então carpe diem, faz um oponopono Que quando eu tiver chegando aqui cê tá achando que eu zica da quebrada mano Eu vim tomar seu trono Cê não arruma nada Cê não tem problema pra mim Porque eu vim que contra mim cê não compete Cê vai fazendo o que você quiser Cê pode fazer tudo o que cê pensa mano Cê só não faz rap Posso fazer um carpe diem Um bonopono Ahn Pode pavor Vou matar Posso fazer até um Feng Shui Porque eu já tava aqui Antes desse nem Mickey Tapar Então vai pra lá Eu faço assim mais experica Caio deu pra sua galera Fico sérica É expressão Mas não é expressão numérica Red Rocket Expressão numérica Da hora de verdade Eu vi que cê falou Francês Meu parceiro me envolveu Só que eu não tô entendendo, esse linguajar é de outras terras Esse babulho nunca me pertenceu, então tô tranquilo de verdade Mostro pra você quem é freestyle, lá da zona sul Meu verso é brasileiro, se você quer ir em estrangeiro Eu mando ir japonês, a toma no seu cu É por isso que eu vou na rebota, tá ligado? Faço rima, colo sozinho, não preciso de escolta Você pode falar que você é japonês, mas vai tomar de vez Então toma essa resposta, ele é japonês, vai tomar no cu Só que eu sou indígena, vou tomar no cu de volta Só que nessa aí você tá tirando Aí meu parceiro, você acha que você é indígena Enquanto você tá índio, meu parceiro, nós tá voltando Só que não tem problema, o bagulho é louco, é na minha vez O abalo tá aí dentro de casa e pergunta pra ele o que eu faço com os japonês O meio que Deus escolheu encheu meu ego Cego, pensei não é isso na caminhada Enquanto pra mim você é somente um prego E agora o seu ego eu fico na martelada Eu só dou risada, sou como coringa Hoje eu trouxe a ginga, você é só piada Percebi que você tá dominando tudo É fácil engolir a cena quando ela vem mastigada Porra, você quer rima é o que eu faço Nicolás, você parece a órfã Daquele filme de terror Mas você vai correr quando perceber Esse ranger morfa Eu virei um megazóide, por isso você se fode Você é um resto de espermatozoide É como se eu fosse o androide Eu juntei o P.K. O Joke trouxe os dreads do Freud Você falou até que eu sou um resto de espermatozoide Aqui você foi babaca Você falou até que eu tomo martelada Só que só toma ou prega aquele que destaca É por isso eu faço, freestyle que é raso Você sabe bem que agora é diferente Você falou que eu sou do filme de terror E na batalha eu tô realizando a sua mente Isso você não entende Truta, por isso que eu sigo Agora mano eu faço barulho Você é até da sua GSP Te parto na sua casa que são ruas de guarulhos Mano, isso que você não entende Você chamou eu de resto de espermatozoide É por isso que na minha frente Você não é competente E aqui trutão você se fode Eu sou um resto de espermatozoide Mano, sabe então já faço guarulhos E pra mim você é só 1% E é o resto do que sobrou aqui em guarulhos Guarulhos A nariz primal, o quanto eu amo rimar O quanto eu amo somar Quero ver você trocar Hoje tem que ser tempante Mas quando a questão é métrica Você não consegue me alcançar Então, cuzão Você não desmerece Que é pregado Já vou então Essa sua prece É, então hoje é revanche da norte Já que você queria uma revanche da FMS Caralho, me enrolei no filme Demorou Eu quero é por sabio Vou voto Pois eu sempre me revo Quando eu vou bater no mano Pois eu quero é brincantil Agora você não vê Amigo, você é idiota Eu vim pra proceder Mas eu achei lorosa Você foi me buscar na norte Que é minha casa Hoje você tá longe da tua E o monstro tá batendo na tua porta Respiro, não firo, caralho Acelerei mais voto Que eu tocado, eu bato Porque eu enxapo É sagrado como fosse um salvo E quando eu rimo Você só vai descer do palco Amigo, faço Proceder A minha levada é o R.A.P Agora você que tá tomando pau E toca na boca E engole o choro Você Pera aí 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 Só que eu to dando furo A pente de polícia Cachando o pente Eu vou mostrando como que eu sou avalanche Até porque parceiro Hoje eu vou te matar E eu vou provar que tudo aqui não é O ponto menos no moro do longe Aê Parceiro Por isso que eu vou batendo Meu mano Cês sabem que é que é o dialogado Cês sabem que eu faço improvisado Falou da noite de novo, coitado, deixei ele tão atisado Tá entendendo como é que você morre? Por isso mesmo que eu sou na levada Cês sabem que você morre, pra tudo que você ocorre E sabe como eu faço a minha rima improvisada Até porque você já morreu E eu já vou mostrando que essa data é rima crime Na métrica você não me acompanha De que adianta ter métrica, se não tem pontiline Caralho, cê tá entendendo como morre Até porque meu zero hoje já se fudeu Eu vou falando que não é ninguém que te socorre E na batalha hoje você se comprometeu A não sei o que, eu saí da sua casa Por isso parceiro, eu provo que cê é comum Cê saiu da minha casa, na batalha eu boto braça Que sem praça eu te espanco em qualquer lugar algum Antes de qualquer coisa, parceiro eu te amo Entendo que você já me viu chorando Sabe o que eu tô passando e sabe do que eu passei Então vai ser uma honra mostrar pra você que eu me superei Muito bom é que cê se superou É isso mesmo, desde um momento o clark respeitou Você, eu sei, te ajudei que tava mal E o máximo respeito é hoje te dar um pau Demorou, vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando, aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você Então você vai me fazer chorar E sendo meu parceiro, depois cê vai me ajudar Um dia quem chora, cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez porque o mundo vai te dar Tá girando, tá girando faz tempo, você tá se atrasando O mundo tá girando, não, seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha, meu mundo tá capotando Nem tava, agora capotou que eu tô rimando Realmente, às vezes eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar, faça dele chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chora mais do que a do que morre E eu não sei se tem É, qual é a próxima estação do trem Eu não sei se eu vou rimar mal ou bem Mas minha lírica é bereta, desculpeza pra esse Cobain Eu não sei se tá bem, eu não sei se eu sou um bairro Mas eu sei que eu vou além, o mundo está de spain Sabe que eu faço minha rima, sua forma legal Nem bom, nem ruim, minha rima é fenomenal, tio Tipo o Ronaldo, eu me assemelho Muitos acharam que era um fenômeno, era um joelho Caíram, por isso agora você se engana Quantos cante comendo morreu antes de chegar no Nirvana? Antes de chegar, antes de chegar no Nirvana Aproveito meu final antes de chegar a semana Por isso que eu tô mudando, eu vou ser inteligência Sou o Ronaldo, cabelo zoado, hoje virou tendência Pode ser igual a prepotência que não tava nos antigos Quando eu ia ver a essência Por isso hoje em dia, te falo, irmão Que eu sou guri, eu sou gaúcho Qual dos dois quer um... Qual dos dois quer um, irmão? Cê não termina, eu termino Cê fez a terminação Eu sou homem, eu sou menino Eu não sei, mas eu tô na trilha Jesus é um homem de verdade O Pinóquio me ensinou a ser um menino de mentira Mas ainda era de madeira Eu vejo raps que se acha uma dúvida E ainda precisam de uma mamadeira E eu te falo, mano, que eu tava a manhã inteira Pensando que eu ia encontrar soldado Cheguei aqui e vi só um buraco na trincheira Eu também vi só um buraco na trincheira Eu não quero ser um fraco nessa primeira Ou seja, faço o legado, menino de madeira Sou feito pelo mesmo material do objeto que foi crucificado Bate palma, bate palma, vai Eu faço uma rima bacana Mano, eu me sinto na nirvana na semana Por isso que eu vivo nessa batida Sou minha banda de rock Eu sou uma amor assassina Minha morte justificou minha vida Ou seja, eu sou legítimo e crítico O meu rap é mais íntimo Meus movimentos te contam histórias Eu sou emício mímico Isso é mímico No minuto que eu vivia aqui Você que sempre sou E por isso que hoje o barreto Me botou da cama e se inspirou Eu já não quero mais saber de ficar contentado Eu quero a vitória na minha mão É daqui das melhores da luz Mas isso não é o suficiente Hoje eu vim para ser campeão Então saia campeão, meu mano Pois o que eu vim fazer aqui Foi resolver minhas próprias pretas Sou minha banda de rock, eu sou Guns N' Roses Foi com o que rosa na ponta dessas escompensas Que iriam sempre me atirar, meu mano Ou melhor, mudei de banda Pois esse é meu dilema Percebi que eu sou o sistema feital Porque quanto é horrível Eu quero a queda do sistema Você tá entendendo? Por isso que agora Mano aqui em cima desse palco Eu tô desenvolvendo Eu tô ensinando Mas eu sou o professor autodidata Ao mesmo tempo que eu me vejo aprendendo Mano, você não tá compreendendo? Que a sua rima é precária Ele veio com fãs de mímico E acabou preso na sua caixa imaginária Eu quero ser uma clara Tipo a minha caga dentária Por isso que eu não posso esperar Já que eu sou mímico Eu me prendo na minha própria caixa Ou seja, só eu posso libertar É isso que eu quero transformar E é por isso que não é, que não é clamorosa Que eu sou rosa Colocou a rosa na ponta da escompensas A giração que deram Eu vou ter escompensas na minha rosa E você falou que você era Mimicópio Curitiba, mas a gente aprendeu junto Por isso meu mano, eu agradeço que eu sou a eletricidade E hoje eu possuo o seu disjuntor Você vai ter que aprender coisa aqui comigo Por isso agora mano, eu vou falar Sabe o que eu sou? Não sou um mímico Eu sou o Charlie Chavez Que aprendeu a gritar Eu também aprendi a gritar Por isso que o moleque é barreto É de Ribeirão Preto Eu também sou o Charlie Chavez Mesmo aprendendo a gritar Ainda me sinto preto Por isso que eu vou mudando a minha trajetória Sobre disjuntor Eu fiz minha poesia A bota é uma resistência de chuveiro Se nós explorarmos Como um banho de águas pretas Mas o que é que é um banho de água Que eu comendo que veio de Ribeirão Preto E isso é o nome de um rio O que eu vejo ao meu redor São tipo putas de hype Parecem cadelas no cio O que eu quero falar pra ti, meu mano É que agora você pra mim tá bem ranzista Charlie Chavez não era preto Ele era branco Você viria ver se branco Porque a cidade era assim A cidade era assim Eu desse jeito mesmo Por isso eu fato rap com amor O Charlie Chavez era branco Ele era preto Mas pela tela sepenta E branca não enxergaram minha cor Entendeu? Isso é a visão que eu tô passando Nego Por isso que eu sou inteligente Eu quero um banho de água fria Hoje eu vou ser campeão É um sonho de água quente É um sonho de água quente Mas agora mano eu te falo Que você não é sua peca Eu paguei a hipoteca O que é um sonho de água quente? Quem tomou já é de caneca Te falo, eu já morei da própria cabeça Por isso agora eu sou o professor Eu sou o Charlie Chavez E eu vim pra tempos modernos Derrubar cada um dos grandes ditadores Rapaziada Imagem 3, 2, 1 Tempo frumou, chuvoso Tava deixando o tempo lumbado Hoje é pra amassar os otários Que ela comete o emocionado É desse jeito Porque mano, outros sabem seu fusão Seu cara era uma grande culpa Mas é regra de ser campeão Vocês é extensão Igual uma tela, chuva e escada Cês tão sem antena, tão sem sinal Por isso o trubado chega no palco Tipo atividade paranormal Deu pra ver que já tá chovendo Simpa, é um clima lumbado Só que aqui é o que tô rimando Acho que é um clima lumbado É um clima lumbado Porque esses caras hoje Com certeza vão sair amassado É, eu não pergunto pra você, meu mano Sabe a diferença entre cima e tempo Que não quiser deixar baixo Tempo rimando que se tá perdendo Não, não sou revolucionado Eu sou o cara que tá improvisado Te mando rap Que é papo reto E quem me escuta tá se emocionando Cê ligado que tá chovendo Já te batia o seu colete Esse daqui é o clima lumbado Uma palpa lumbado A luz do rap 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 Sabe por que é que eu tô matando? Ele é o tempo lumbado A linha estava decorando Eu sou razonais E o tempo tá fechando É de Jesus chorou Pronto me viu, irmão Agora eu tô na sessão Fazendo improviso O babo feito de improvisação Jesus chorou Quando eu me vi no som Você me olhou E até pediu perdão Faz o improviso Faz o mano cru O tempo tá fechado O céu não tá azul Esse papo aqui Eu vou falar pra tu Fecha o tempo Que é grove Eu sou filho da Maju O Brasil tá jogando pela morte Toma soco no canto Que é o homem que tá louca Esse cara tá falando Certo que o tempo fechou O tempo já fechou Eu tô com medo Você não fecha a boca Esse daqui, mano Eu vou bater Porque meu princípio Representa esse step A introverde é melhor Que eu tenho improvisação Porque meu nome não é Samuel Meu nome é do rap A atividade paranormal Olha esse cordão A gente tá exigindo Então me chama de contantino A chuva tá caindo E copos tão subindo O que eu faço Levada Você não entendeu Que eu tô na composta Meu chamo alto Deu o chute do dragão É o que é uma geração Foda se casa de aposta Foda se casa de aposta Porque a minha aposta É de um garoto sábio Esse daqui Tá fazendo um freestyle Vendo uma lírica Que tá saindo do lábio Mostro Que o freestyle é babo Essa é que eu já sou ágil Esse daqui Tá falando Que pode ser coisa ruim Só que você é coisa ruim Mas ganhar tá muito fácil Deu o homem Go 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 Dois 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 Olha que coisa louca Antes de pagar de malapô, você manda uma de maçó E tira o ovo pra que ele pê na sua boca Você é bravo, que é o mundo do rap e é de desprecher Para de falar da nossa história, é roubado Fala sua história e vença por você É, entendeu? Vença por você Se não entendeu, nego, possa acontecer E a pessoa desse um amigo louco Que gente mexe na sua boca fosse o FLP Sabe por quê? Porque você não rima nada Sem maldade, você vai tomar porrada Você é um do rap, você não é o Samuel Eu chutei o dele dele, mas vou chutar sua cara Não, 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 não Não, 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 não E é com a voz dos ancestrais Não me se perdão quando eu rindo o rap rimando Porque a minha rira é professora E o nome do pai, do espírito, do santo Me livre por matar mais uma alma, uma pecadora Porque a minha rira é a professora E o nome do pai, do santo E o pessoal do pai, do santo E o mesmo do pai, do santo E o pai, do santo E o pai, do santo E o pai, do santo Então rapazadinha, foram exatamente 37 minutos, 36 minutos mais ou menos reagindo Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta Aqui do canal Ribasolo HD todo dia vai ter react Infelizmente você sabe que o YouTube mudou as regras Então todos os vídeos serão de reação Tamo junto, é nóis, falou!